Música Nessa sessão o vereador Jair Brinago falou da questão da BR 476, também da 153. O senhor defende que se não houver investimento, toda cidade, toda região vai pagar por conta disso. Inclusive a parte do turismo, né? Algumas matérias já vem abordando essa relação das rodovias, do acesso com o desenvolvimento. Quais são as suas considerações sobre isso, vereador? Boa noite. Uma boa noite a todos. Bom, nós vemos aí a imprensa paranaense, assim como a nossa local, que é muito valorizada, e reconhece que a nossa região não tem condições de desenvolver se nós não tivermos uma rodovia decente. Desde Lapa até Palmas, nós não temos uma rodovia nesse trecho. Aonde vem São Mateus do Sul, vem Paulo Frontim, vem Paula Freitas, União da Vitória, Porto Vitória, Cruz Machado, Bituruna, General Carneiro. Todos os municípios são penalizados por essa falta de ter uma rodovia de um acesso decente, seguro e digno. Empresários locais ou regionais ou de fora não vêm com bons olhos a perspectiva de investir, pelo risco que tem no transporte dos seus produtos, pela segurança dos seus meios de transporte, caminhões, enfim, mas também pela falta de segurança a quem circula nesse trecho. É um apelo que nós fazemos em nome da Câmara de Vereadores e pela Cansul, e solicitando a Ansulpar, que se unam para dar um basta nisso. Nós sabemos que existe aí uma perspectiva de um levantamento de projetos para o mês de março. Nós vemos aí que o deputado Hussein está envolvido junto com o governo do Paraná, mas não temos nenhum deputado federal fazendo meio de campo ou tentando interferir junto com o governo federal. E isso é muito ruim. Eu alerto também as câmaras de vereadores que agora passam a ser usadas como base eleitoral para eleger prefeitos e vereadores, porque esses deputados vêm agora com belos discursos e promessas para que formem as suas bases para a próxima eleição. Então temos que prestar atenção porque até o momento nenhum deputado federal vestiu a camisa 476, está a vergonha que está aí, o número de mortes, acidentes, enfim, o prejuízo que ocasiona para todos os nossos municípios. E que às vezes nós ouvimos aí o governo falar que é a região que precisa se desenvolver. Não irá se desenvolver se não tivermos uma rodovia segura e com condições de transportar o que é produzido e também de que as pessoas transitem por aqui com segurança.